Não, não, em cima...a pra esquerda! É pra clicar forte aí. É quase! É quase! Vai dano no mão! Eu não pode derramar! Eu não, não, não! Que nojo! E aí galera! Tudo certo? É o seguinte, a gente tá aqui pra jogar o jogo mais difícil ever! Que é essa coisa que vocês tão vendo aqui. Por algum motivo, é o jogo mais difícil 2. Mas não existe o 1. O cara simplesmente decidiu começar do 2 Ah, que legal, né? É aquele elevador, sabe, que sai do 0 e passa pro 2 Sei Que não tem o primeiro andar Exatamente, é assim que funciona Aqui você tem vários jogos e várias coisas que você tem que fazer Coisas é porque ele não sabe o que dizer Aí ele fala coisas Mais ou menos isso Vamos jogar, então, o primeiro grande desafio desse jogo Que é você fazer cosquinha em pés É você, Nilce, manda ver Dá o pé Não, não, é ali, ó É o seguinte, como funciona esse jogo Vai aparecer um pé pra você E você tem que fazer cosquinha nele, tá? Você tem que seguir a ordem que ele tá Ele vai te dar uma pontuação no final Pra destravar o próximo Não, Nilce, você tá indo muito mal Você pode fazer cosquinha várias vezes num pé só Ah, é? Isso, isso, vai, Nilce, vai Eu não sabia que eu podia fazer várias vezes É, você falhou miseravelmente Vamos lá, minha vez agora A gente vai jogar Jockey and Paul Como funciona esse jogo Vão ter duas pessoas disputando Jockey and Paul Eu tenho que falar qual que ganhou ou se deu um empate Ah, esse é Ele vai me dar, exato Peraí, empate Uh, tô indo bem, tô indo bem Um, dois, três, um Esse ganhou, esse ganhou, esse ganhou Ah, nem, eu não consigo Agora, foi empate de novo, Leon, seu burro Você tá lerdo Vamos lá, empate de novo Tem que lembrar O vermelho venceu, o vermelho venceu Empate de novo Empate de novo Agora a pedra vence A pedra vence tesoura A pedra vence tesoura A pedra vence tesoura A pedra com pedra empate A pedra com papel e tesoura Tesoura vence, empate Empate Ah, não gostei, Luiz Tesoura vence papel e tesoura Ah, pedra Vamos lá, um, dois, três Passa por esse daqui Passa por esse daqui Esse daqui vence de novo Oh, a pedra vence tesoura O papel vence a pedra Não sei porquê, mas é assim Ah, eu acabei de errar Ah, não, eu tinha vencido Eu tinha acertado Vai Eu tinha acertado, calma C, foi pior que eu Esse eu não quero não Porque o meu tico e o teco não funcionam Esse, você já jogou? Não Contudo, porém, todavia A nota C passa a gente de desafio C é a prova, entendeu? C passa É a média Passou mal, mas passou, entendeu? É a média Então a gente vai jogar agora o próximo desafio Que é o seguinte Eu quero ver você jogar Por que eu? Tem um garoto dormindo em cima da sopa Você tem que equilibrar a cabeça dele Como? Pra meleca dele não cair na sopa Clicando Como? Putz grila Como? Clicando Vai Como que eu faço isso, gente? Vai, vai A cabeça clica pro outro lado Isso, isso Não, não, não Não, não Em cima Pra esquerda É pra clicar forte Quase Quase Vai, não, não Eu não posso Eu não posso Não, não Que nojo Ele não pode Ele não pode Olha lá Olha lá S, caramba E o nota, véi Demorou pra sair o catarrinho, cara É Por que que S é a melhor nota? É super? É super, é mais que A É tipo o aluno especial, entendeu? Albert Einstein Ele só tirava S O que que acontece? Pra passar pro... A gente tá no fácil Pra passar pro normal A gente tem que ter três S Eu consegui S nessa primeira fase E você conseguiu na terceira Então vamos tentar S Essa daqui Não, tem essa aqui agora Que é o caminhando pro banheiro Ah, essa é com você, meu bem Toilet Rush Você acorda no meio da noite Você tem que fazer xixi, entendeu? Então você tem que coordenar aqui o seu pé Pra chegar no banheiro Vamos lá, um degrau só, vai, beleza Ok Cagou legal Vamos lá, dois andares Opa, chegou Ah, essa é fácil Não, não é não Se você clicar um errado Um a mais Ele passa direto E tem o tempo também Então... Ah... Ai, pá Fora Quem faria um toalete? Vamos lá, peraí, peraí Vai Quem faria um banheiro Na alta das escadarias? Ah, deve ter em algum lugar, cara Alguém deve ter feito isso Você viu que tem um mosaiquinho Tampando as partes baixas O rapazinho É ótimo Não, é bom que eles censuram, né? Isso daqui é um canal de família Vamos lá, ótimo Enquanto ele consegue sentar Aparece escrito Bom, na tela Droga Ah, você caiu de novo Não, a ideia A pergunta é Onde que ele cai Que levanta tanta água? Dentro da privada Igual aquele seu outro vídeo Ah, você Ah não, isso é difícil Nilce Eu conto com você pra tirar o S Eu conto com você pra tirar o S Vai 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 De novo Você só tem que andar até o banheiro Qual a dificuldade disso Ah, você não conseguiu O que você tá falando? Vai, vai, vai Nilce Vai, Nilce Vai, Nilce Vai, Nilce Vai, Nilce Quantos os homens deveriam mijar sentado? Quantas vezes ele tem que fazer xixi? Ou cocô? Quantas vezes? Eu não sei quantas forem necessárias Ele tem problema Ele tem problema de bexiga solta, entendeu? Então, coitado O desespero dele Eu vou agora na paz e na paciência do coração, cara Eu não vou clicar mais Eu vou na paz e na paciência do coração Respira Não quero Ok, já entendi qual que são as instruções Vamos lá Perfec Great Perfec Great Vai, Nilce Você consegue Por favor Por favor, Nilce Não erra Não erra Vai na calma Vai na paz do coração Vai na paz do coração Olha o coração A paz do coração Essa é a maior escada Vai Na calma Isso Ó, foi perfeito Calculei isso aqui Peraí, peraí A gente precisa de um D pra passar Eu acho que esse é o quinto desafio destravado Mas a gente precisava de um S Não, a gente precisa de um S pra destravar A gente tem duas chances ainda de conseguir um S Então me agradeça direito Fala, meu bem, você é a melhor jogadora do mundo Não, porque essa é minha mãe Não, meu bem Não, meu bem, eu já superei ela Vai, fala Meu bem Meu bem, você não quer divórcio Mas então é isso, galera A segunda melhor jogadora do mundo Eu vou interromper isso daqui Porque senão vai dar uma briga muito séria aqui, entendeu Ela acabou de respeitar a minha mãe Deixei nos comentários Todo mundo sabe que minha mãe é a melhor jogadora do mundo Vai Fortes entenderão Então é o seguinte, galera Se você curtiu aí o vídeo Larga um joinha pra ajudar na divulgação Se você quiser ver os outros desafios Dá uma Só dizer aí A gente precisa conseguir mais um S pra destravar o primeiro do nível normal Eu vou conseguir porque eu sou a melhor jogadora do mundo E assim Não Nilce Chega Chega, tá Chega Mãe, desculpa por isso Ela é uma pessoa boa, tá Fala, sogrinha Ignora Ignora isso que você acabou de ouvir Tchau Se você quiser ver mais, deixa nos comentários Dá joinha Se inscreva no canal Eu quero o divórcio Essa é a nova versão Minha mãe cozinha melhor que você Vamos lá, Nilce Você tá indo muito bem Até agora Mas eu queria Vai, sobe Você tem que puxar Puxa, puxa 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 a piranha Puxa Puxa a piranha Eu queria só apertar o botão vermelho Puxa a piranha Eu tô olhando a piranha Pode deixar comigo Que piranha é comigo mesmo Vai, tira Ok, passei na piranha Beleza, tudo certo até agora Dozeu Vai Você tem que tirar Sem encostar Você tem que ir com o indicador Tá